E aí rapaziada, principado da Moca, República Federativa, vai rolar uma sonzeira de jazz, quebradeira, monstro, estamos aqui na Moca, no brechó, aqui ó, o clã do jazz, da cervejaria, Tony Bennett, Betta 1, DJ, olá Betão, Betão, Betão tá aqui, curtindo aqui a sonzeira, top sensacional, verró, aqui no brechó Boutique, velho, show, Tony Bennett, e aí Tony, e os pães, como vai? E aí Amanda, Sylvester, Fúvio, cadê o jazz? Do som que você vai tocar? Ah, tá lá? Eles tão preparando ainda, ó, bom rapaziada, aqui estamos ao vivo, eles tão preparando aqui, é uma música de improviso, é o merchan do Betta 1. Ah, enquanto isso, ó, a galera tá preparando aqui, o Zé Rossantos e o Sexteto preparando o show, amanhã, a partir das nove da noite, dia de maldade no canal Betta 1 do YouTube. E aí sim, garoto. Vamos lá, amanhã, a partir das 21 horas, entra, se inscreva, clique no sininho, senão vai ficar feio pro celular. Ó, Betão, e quantas cervejas eu vou ganhar em cima disso? Nossa, olha que cara mercenário. E quantos pães eu vou ganhar em cima disso, Tony Bennett? Dois brioches. Ah, garoto. Agora, um, dois, três, quatro. Ô, caralho! E quantos pães eu vou ganhar em cima disso? E quantos pães eu vou ganhar em cima disso? E quantos pães eu vou ganhar em cima disso? Tchau.